Quando não há compaixão, o mesmo gesto te ajuda Que pensar da vida e daqueles que sabemos que amamos Quem pensa por si mesmo é livre E ser livre é coisa muito séria Não se pode fechar os olhos Não se pode olhar pra trás Sem se aprender alguma coisa pro futuro Corri por esconderijo Olhei pela janela O sol é um sol, mas quem sabe são duas manhãs Não precisa vir se não for pra ficar Pelo menos uma noite Ei, semana Nada é fácil Nada é certo Não façamos do amor algo desonesto Quero ser prudente E sempre ser correto Quero ser constante E sempre tentar ser sincero E queremos fugir Mas ficamos sempre sem saber Seu olhar Seu olhar Não conta mais histórias Não brota o fruto e nem a flor E nem o céu é belo e prateado E o que eu era E o que eu era Eu não sou mais E não tenho nada E não tenho nada pra lembrar Triste coisa é querer bem A quem não sabe perdoar Acho que sempre lhe amarei Só que não lhe quero mais Não é desejo Nem é saudade Sinceramente Nem é verdade E eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender E eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender Eu sei porquê E eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender Eu sei porquê Eu sei porquê Eu sei porquê Eu sei porquê Legenda Adriana Zanotto